Duas pessoas foram atropeladas. Não é novidade aqui em Três Lagoas, né? E agora com essa chuva, segura aí, segura aí. Essa chuva deixa o carro na garagem, moto, sai de casa não. É porque teu carro pode virar um barco aí, dependendo do lugar, né? Dependendo, hã? Teve? Ah, você tá de moto? Não, ele é seu, você tá de moto, eu perguntei. Vamos lá, matéria, vamos ver. Final de semana foi marcado por acidentes e também atropelamentos. Dois atropelamentos foram registrados no sábado. Às 18 horas, um homem de 60 anos que saía de um comércio, tentava atravessar a rua Manuel Pedro de Campos, no bairro Santa Rita, e acabou atropelado por um carro. O motorista do veículo permaneceu no local até a chegada do SAMU e da polícia militar. O idoso acabou sofrendo ferimentos nas pernas e também nos braços e cabeça. O SAMU foi chamado e levou a vítima para o hospital auxiliadora. A vítima estava consciente e orientada. No mesmo horário, uma criança de seis anos acabou atropelada após atravessar a rua correndo. Um moto-entregador que fazia entregas de lanche e passava pela rua Bandeirantes, no Jardim Itamaraty, acabou atropelando a criança que correu de uma igreja evangélica para ir até o carro da mãe. O moto-entregador relatou aos policiais que estava devagar, a 40 por hora, mas mesmo assim não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando a criança. O SAMU foi chamado e resgatou a criança, que teve escoriações e nenhuma fratura. A criança foi levada para um hospital particular, a qual a família é conveniada. No mesmo momento, às 18 horas, uma mulher de aproximadamente 30 anos acabou sofrendo uma queda com a moto na rua Angelina Tebbit, no bairro Santa Luzia. O SAMU também foi chamado nesta ocorrência e resgatou a vítima para um hospital particular, a qual ela é conveniada. A mulher não teve fraturas e estava consciente e orientada, apenas com escoriações nos braços. A mulher não teve fraturas e a mulher não teve fraturas.